O que você viu com o Jayce? Vamos lá, vamos lá Tá vendo comer, Jayce, dá-me Jayce, dá-me, filho Vamos, filho, vamos lá Tanto estudante Legal, né? Muito legal, hein? Lindo, né? Maravilhoso Olha o queijo Tudo lindo É mesmo Não pode chegar muito perto Olha a carinha Vai Vai Elas máscara e não tá igual Quando você sabe? Elas gostam e máscara Mas que gosta Essa aqui, ela tá meio desconfiada Ela tá mirando em si Ela tá admirada Tá mirando A outra que bonita Ela é safada de bicho Ela gosta de sorrir E cheiro de cabelo Ela tá mirando em si Ela tá mirando em si